Música Conexão, as notícias que rolam por aqui Música O Uni Santana já coleciona várias medalhas e esse semestre foi a vez de aumentar essa coleção. A nossa facul participou dos Jogos Universitários Brasileiros, o Júbis, e dos Jogos da Cidade de São Paulo. Com muito empenho, nossos atletas trouxeram para casa uma série de troféus. Entre os esportes disputados pela instituição está o vôleibol masculino, que teve como destaque o jogador e aluno de educação física, Fábio Marques. Bom, a importância da nossa participação nessa competição foi a consagração de esforços coletivos para que nós pudéssemos representar a Uni Santana nos Júbis, que são os Jogos Universitários Brasileiros. Uma competição muito de alto nível no âmbito universitário e somente a nossa ida já significaria muitíssimo. Mas o terceiro lugar consagra realmente tudo o que nós fizemos treinando e tudo aquilo que a gente representou aqui em São Paulo e que pudemos levar para Maringá. Também teve a capoeira marcando presença no pódio dos Jogos da Cidade, promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de São Paulo. Jogos da Cidade é uma competição na modalidade capoeira em caráter de festival, onde participam as 32 subprefeituras da cidade de São Paulo e as escolas de capoeira, as equipes de capoeira representam as subprefeituras. Nós representamos a subprefeitura de Santana pela Uni Santana e desde 2010 participado dos Jogos como atleta e hoje nos últimos quatro anos como técnico dessa equipe de capoeira. Diversos outros atletas trouxeram destaque para a Uni Santana, como foi o caso das craques Adriana Zano e Tamires da Silva no campeonato de softball. O reitor, Nathanael Aleva, fala sobre o papel da Atlética dentro da instituição, que pode ser tida como modelo para outras universidades. Então, a Atlética do Uni Santana tem uma história longa e vitoriosa. Sempre ali entre os cinco primeiros colocados no ranking do esporte universitário brasileiro. E isso, esse resultado demonstra que a Atlética trabalha de uma forma correta e os resultados mostram que o que eles fazem, a forma como nós trabalhamos, tem sido de sucesso, vencedor. Então, eu acredito que a Atlética do Uni Santana é uma Atlética que pode servir de modelo para outras, porque além da questão do esporte, que é o foco da Atlética, mas como ela está inserida dentro de uma instituição de ensino, nós trabalhamos sempre a educação com o esporte. E eu acho que essa é uma receita muito boa, porque toda a equipe precisa de disciplina, todo atleta precisa de disciplina. E esse processo de educação ajuda, não só na questão da disciplina do atleta, na conscientização dele, mas também na sua formação como ser humano e depois como cidadão. No objetivo de atuar como atleta, mas também atuar na sociedade na qual ele vai se inserir, posteriormente à sua formação, com essa ideia de transformação do lugar onde ele está inserido. As disputas pelo POD não param e é por isso que nossos atletas estão em constante aprimoramento. Aqui, a evolução é o que nos torna uma instituição campeã. É a Uni Santana mais perto de você!